Eu o inventei Como num poema Sei que já vou tarde amor Nem me lembrei Que não vale a pena Já me sabes de cor Mas se tenho coisas a mais não Resta espaço para termos paz não Venhas tu dizer que eu sou capaz Que eu sou só terremoto Faço andar o mundo e nem noto E não era assim que tu me criaste Mas o que é para sempre Pode deixar ferida E em cicatriz Marca a tua pele de vida Ser amor Ser casa Sim é bem diferente Por isso parem de dizer Que o amor não é pra sempre Eu chamo dai Eu chamo dai Mil e uma vezes Já me custa acreditar Que há mais Estar na tua mão Sermos dois a voar Mas se tenho coisas a mais não Resta espaço para termos paz não Resta espaço para termos paz não É um papel de vida Ser amor Ser casa Ser casa Se é bem diferente Por isso parem de dizer Que o amor não é pra sempre É um papel de vida Ah, yeah, ah, yeah 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 Eu não quero ver a sempre Ah, 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 yeah Ah, ah, yeah Ah, yeah Obrigado.